Eu já saí de casa com uma intenção Hoje o plano ia dar bom Que era papo de milhão Pra dividir entre os vilão Vai todo mundo pro chão Senta o mundo nem o pio Segurança ajuda a emoção Descarregaram os fuzis Vai todo mundo pro chão Senta o mundo nem o pio Segurança ajuda a emoção Deita no chão, vem Eu não tô de brincadeira, não Passa a senha do cofre pra cá Porque eu não quero ferir em você Caso ao contrário, você vai subir Vai deixar a saudade no mundão Então faz o que eu vou mandar Passa pra cá todo milhão Então passa pra cá os milhão Que os moleques não querem os pacotes Não querem machucar É que os moleques ficam radical De um dia pra cá É que tamo cansado dos droides Vem querer pagar Então passa a senha do cofre que eu vou te roubar E na hora de comemorar E na hora de comemorar E aí de foguinho eu tomar E aí Três garrafas de Dom Perrião pra Codrilha tomar Aproveita que eu tô no Brasil Se ainda quiser me trombar E ano que vem Tô me jogando lá pro sul do Canadá Aproveita que eu tô no Brasil Aproveita que eu tô no Brasil Se quiser me trombar E ano que vem Tô me jogando lá pro sul do Canadá E aí Aproveita que eu tô no Brasil Se quiser me trombar Na madrugada de hoje Bandidos fizeram vários assaltos em Criciúma Maior cidade do sul de Santa Catarina Eles atacaram diversas agências bancárias Usando fuzis .50 Fuzis capazes de derrubar helicópteros Vários quilos de explosivos E pelo menos usaram 10 carros É o WG Splat Funk, tá bom?